O Lugazinho Abafado O Lugazinho Abafado O Lugazinho Abafado O Lugazinho Abafado Com a bebida que quiser Não dá nem pra se mexer Tá passando no ladrão Vem que a festa é ouvem Baru, camarote do patrão Hoje eu quero beber todas Ela me mandou embora Tô nem aí pro azar Vida boa é de solteiro Deus do céu, eu não entendo Por que é que eu fui casar? Ela deu azar na briga Logo hoje que tem festa O camarote é o feimbar Oh, lugarzinho abafado Embufado de mulher Tem o uísque energético A bebida que quiser Não dá nem pra se mexer Tá passando no ladrão Vem que a festa é ouvem Baru, camarote do patrão Oh, lugarzinho abafado Embufado de mulher Tem o uísque energético A bebida que quiser Não dá nem pra se mexer Tá passando no ladrão Vem que a festa é ouvem Baru, camarote do patrão Não dá nem pra se mexer Não dá nem pra se mexer